O Aldrin é estudante do curso de licenciatura em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem interesse em filosofia antiga, com ênfase em filosofia da natureza e metafísica e em história da filosofia. Também se interessa por teologia, principalmente pelo pensamento patrístico. Além disso, tem um canal no YouTube onde fala sobre estes assuntos. Quando a gente vai falar de filosofia antiga e medieval. Quando a gente pensa em filosofia medieval, a gente acaba indo muito para Santo Tomás, esse pessoal da parte da Idade Média, ali no finalzinho. E quando a gente fala de filosofia antiga, é Platão Aristóteles, ponto. Às vezes, é só Aristóteles. Então, é muito legal poder ter essa oportunidade de falar aqui de outro autor. E o outro autor em questão é o pseudo Dionísio Ariopagino. Mas antes da gente entrar em quem ele é, aliás, uma boa forma de começar. Alguém faz alguma ideia de quem ele seja? Só levanta a mão para eu ter uma ideia. Três pessoas, ok. Quatro pessoas. Eu imaginei que fosse esse o resultado, mais ou menos. Então, eu não sei se vocês perceberam, o tema da palestra parece um pouco genérico. Mas eu tinha dado esse tema justamente um pouco para ter essa liberdade de ver se as pessoas conheceriam já alguma coisa dele ou não. E, se fosse o caso, de não conhecerem tanto, fazer uma aula introdutória, uma explanação inicial de o que seria o pensamento dele e apresentar mais ou menos qualquer espinha dorsal da filosofia. Mas antes da gente entrar no pseudo Dionísio propriamente dito, e da gente dizer um pouco de quem ele é, esse cara que tem esse nome tão estranho, né? Porque, basicamente, o que ele vai fazer é explicar para a gente como que é possível a gente falar de um princípio inefável, transcendente da realidade, usando palavras ordinárias, palavras que a gente usa para se referir às coisas normalmente. Mas antes da gente falar sobre como falar desse princípio, é necessário a gente falar um pouco de por que precisa ser um princípio desse tipo. Por que o grande princípio da realidade precisa ser essa coisa tão absoluta e tão obscura. Mas antes de falar por que o princípio da realidade tem de ser essa coisa tão obscura, a gente precisa falar um pouco sobre o que significa buscar um princípio da realidade. Então, para isso, a gente vai começar nos pré-socráticos, e eu espero até hoje ainda conseguir chegar ao seu do Dionísio. Bom, como vocês sabem muito bem, ou não, mas como eu imagino que vocês saibam, a filosofia começou com aquela frase de Thales de Belen, bastante conhecida, né? Tudo é água. É isso o Aristóteles que diz para a gente na Metafísica, salvo engano no primeiro livro. E muitos intérpretes chamam a atenção para o fato de que o importante dessa frase não é nem tanto o fato dele dizer que tudo é água, mas o fato dele dizer que tudo é água. A ênfase, o relevante dessa frase está no destino de tudo do que no água. Daí a gente vai ver que esse tipo de procedimento vai perpassar toda a filosofia pré-socrática, né? Um vai dizer que tudo é água, outro vai dizer que tudo é fogo, outro vai dizer que tudo é ar, e assim por diante, né? Ou que é átomos, enfim. Mas é interessante notar como esse primeiro passo que a filosofia dá é justamente essa inspiração ao todo. E é isso que torna a filosofia filosofia. E por que os pré-socráticos fizeram isso, né? Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que esse esforço de buscar um princípio único para explicar uma pluralidade de fenômenos, para o nosso conhecimento é algo bastante vantajoso. Quer dizer, quando eu pego todo um conjunto de entes, identifico algo de comum neles, e começo a falar algo sobre esse algo de comum que existe nesses entes, eu, por extensão, estou dizendo algo a respeito de todos esses entes. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Que não passaria pela cabeça de um pré-socrático, mas vamos dar esse exemplo agora. Gente de mim tem aqui umas 15 pessoas, talvez, entre 10 e 20. Eu não sei contar muito bem, tipo, de imediato, assim, de olhar e dizer uma quantidade, mas tem algo entre 10 e 20 pessoas aqui diante de mim. Se eu digo que todos vocês são pessoas, a partir desse momento, se eu começo a dizer algo sobre o que é ser pessoa, eu, naturalmente, estou dizendo algo acerca de cada um de vocês. Eu estou reunindo toda uma multiplicidade numa unidade, dizendo algo acerca dessa unidade, e assim dizendo algo acerca da multiplicidade, acerca de cada um dos membros dessa multiplicidade. Nesse caso, enfim, eu poderia dizer de cada um de vocês que vocês são animais racionais, que vocês riem, que vocês são bípedes, etc, etc. Só falando do que é ser um ser humano, uma pessoa, eu digo tudo isso de cada um de vocês. Então, é vantajoso para o nosso conhecimento fazer esse procedimento. Só que os pré-socráticos, eles ainda não chegariam ao ponto de reunir toda uma multiplicidade, numa essência humana ou algo do tipo. Então, quando eles dizem que tudo é água, por exemplo, quando o Tales diz que tudo é água, ele está buscando não tanto uma essência transcendente, como vai ser o caso a partir do Platão, mas ele está buscando antes uma parte material dessas coisas, que ele está chamando de tudo. Então, quando um pré-socrático faz essa pergunta, o que é tudo? E responde, tudo é X, esse X é uma parte material da realidade. É isso que ele vai estar tentando buscar. Essa pergunta é sobre o que é tudo, na verdade, é de que tudo é feito. No fim das contas, é disso que se trata. E aí vem a água, e aí vem o fogo. Se vocês forem ver, essas primeiras propostas de resposta para essa pergunta, elas vão sempre girar em torno de um elemento material, que é uma parte constitutiva física dos entes da realidade. Isso vai começar a mudar a partir do Platão. O Platão vai começar a perceber que faz muito mais sentido a gente explicar o que as coisas são, não tanto pelas partes de que elas são feitas, mas pelo que elas são efetivamente. Quer dizer, o fato de vocês serem pessoas não se dá por nada que é constitutivo materialmente de vocês. Passe por isso em alguma medida, mas assim, isso não é o principal. Mas o que faz com que vocês sejam pessoas é o próprio fato de ser pessoa. É o próprio ato de ser humano que faz com que cada um de vocês sejam humanos. Esse ato de ser humano considerado em si mesmo. E aí a gente parte, então, para esse outro tipo de especulação, que o Platão vai chamar de uma segunda navegação. A primeira navegação é essa que coopera ainda no âmbito dos sentidos, procurando essas partes materiais e essa explicação ainda no nível sensível da realidade. E, a partir do Platão, isso vai ganhar uma dimensão mais transcendente. Esse outro tipo de princípio vai começar a ser buscado. Princípios que têm essa natureza mais essencial. E é bom que eu não preciso explicar isso em tantos detalhes, porque a Branca já fez esse trabalho por mim na última palestra. O que vai acontecer depois do Platão? O Platão, como vocês sabem, ele concebe essa questão das formas suprassensíveis que moldam a realidade sensível. A realidade sensível é uma imagem dessas realidades inteligíveis. E essas realidades inteligíveis, elas são hierarquizadas. E, no topo dessa hierarquia de ideias, de formas, o Platão concebe um princípio que, na República, ele vai chamar de bem. Que, por natureza, é algo muito obscuro. E o próprio Sócrates diz isso na República. Eu não lembro quem vai perguntar isso para ele. Acho que é alguma coisa. Não me recordo agora. Fala, pô, fala então para a gente sobre o que é esse tal de bem aí, que é o princípio da realidade, que está sustentando todas as coisas. E aí o próprio Sócrates dá uma contornada. Ele diz, pô, é meio difícil fazer isso. Vamos falar do Sol, que é uma imagem sensível do bem? É parecido? Então, talvez falando do Sol, a gente consiga se aproximar um pouco do que é esse bem transcendente. E, a partir desse momento, enfim, há muita discussão sobre qual é o papel do bem na luta platônica. O que ele deixou de dizer sobre o bem, que seria relevante para a gente compreender o significado dessa doutrina. Mas, o pontapé inicial aí, que eu quero chamar a atenção, que vai levar para o resto da minha fala, é o fato de ele falar desse princípio justamente como sendo algo distante, transcendente, e por isso a gente só consegue se referir a ele por meio de analogias, de metáforas. O Branca trabalhou isso também. Eu fiquei pensando ao longo da sua palestra sobre como isso poderia ser puxado para falar agora. Mas, como eu disse, ele próprio não vai falar muito desse bem. É um tema realmente muito obscuro. E essa tarefa vai acabar sendo legada para os neoplatômicos, os autores que seguiram a filosofia de Platão e que se viam como intérpretes do pensamento dele. E, antes da gente chegar propriamente no neoplatonismo, isso passa pelo que ficou chamado de médio platonismo. Esse seria justamente isso que existe entre Platão e o neoplatonismo no tempo. Até que, enfim, a gente chega ao neoplatonismo. Cujo principal expoente seria o Plotino, pelo menos o primeiro deles, e que pegou essa ideia do que Platão chamou de bem e desenvolveu de maneira muito mais descritiva e muito mais detalhada, de modo que a gente pode muito melhor entender o que talvez o Platão quisesse dizer com isso. Mas, enfim, são pensadores diferentes. É muito difícil da gente pegar o que o Plotino diz e dizer que o Platão comportaria com isso. Mas o fato é que Plotino foi um autor muito influente e, principalmente, para o pseudo-dioniso, que é o autor da palestra de hoje. O que o Plotino vai dizer? O Plotino vai dizer que a realidade, esse princípio da realidade, esse princípio metafísico, é o cuno, é a unidade suprema, é a essência da unidade. Isso pode ser demonstrado de algumas formas. E o Plotino, nas suas enedas, isso aqui são as obras completas do Plotino, estão em inglês, mas tem uma tradução de um trecho muito bom aqui nesse livro do Giovanni Reale sobre Plotino e o Neoplatonismo, em que o Plotino faz justamente uma demonstração da existência desse uno e explica por que tem que ser dessa forma. Porque o uno, no fundo, é isso que perpassa todo o real. E, bom, então eu leio aqui e vou comentando. Todo ser, em última instância, é tal somente em virtude da unidade. Se com efeito se quebra a unidade, a própria coisa deixa de subsistir. Portanto, a subsistência da coisa depende da unidade. Negada essa, é o próprio ser da coisa que se nega. Ele fala mais aqui, mas para não ficar lendo muito, vamos pegar logo um exemplo aqui. tem esse livro aqui. Esse livro está na minha mão. O Plotino diria que esse livro tem uma unidade própria. Quer dizer, ele tem uma coesão interna, tem toda uma estrutura interna que faz com que ele seja algo único. Um objeto diferente dos outros. Esse objeto, apesar de ele ter unidade, ele não é a unidade em si mesmo. Ele não é a essência da unidade. Tanto que, se você parar para pensar, nesse objeto aqui, apesar de ter unidade, há também multiplicidade. Quer dizer, esse livro pode ser repartido em várias partes. Ele tem várias páginas. Ele tem uma capa, uma contracapa. Ele tem uma lombada. Ele tem várias partes, materiais mesmo, que impedem a gente de dizer que ele é puramente único. Ele tem unidade, ou seja, ele é um ente específico. Ele é um livro. Mas esse livro tem partes e pode ser dividido. Então, ele não é unidade no sentido absurdo. Sim. Isso acaba valendo para todos os entes. Todos os entes só podem ser identificados como entes específicos porque eles têm cada um a sua unidade. Agora, a gente pode tentar suprimir a unidade desse livro. A gente pode dizer, ah, isso aqui é um ente. Eu não quero que ele seja mais um ente. Vou destruir esse livro. Vou suprimir a unidade dele. Ele vai ser destruído, vai ser esfarcelado em muitas partes. Já posso ser arrancando folha a folha, vai ficar uma pilha de folha aqui, uma bagunça danada. O Plotino vai dizer que, ainda assim, por mais que eu tenha suprimido a unidade do livro, eu não vou ter conseguido suprimir a unidade em sentido absoluto. A unidade vai estar presente aqui ainda de alguma forma. Porque cada uma das partes resultantes desse processo de destruição do livro, cada uma delas vai ter unidade ela mesma. Cada um vai ter a sua consistência ontológica, vamos dizer assim. Cada um vai passar-se um ente separado. E a gente poderia prosseguir ao infinito. Eu posso cortar essas folhas ao meio, posso triturar, posso molhar, posso fazer qualquer coisa. No fim das contas, o resultado, seja ele qual for, vai continuar sendo pulo. É uma maneira que eu... Um outro exemplo que eu gosto de pegar pra explicar isso é uma melancia, que é algo bem fácil de visualizar. A gente pode pegar uma melancia inteira e dizer, este aqui é um ente particular que tem a sua identidade. Agora, se eu corto ele no meio suprimindo a sua unidade, ele passa a ser dois entes. Ele deixa de ser o que era, passou a ser outra coisa. Agora tem duas metades de melancia e uma melancia inteira. Mas cada uma dessas metades tem em si mesma a unidade. E a gente poderia continuar dividindo, dividindo, dividindo. E a melancia é muito fácil da gente imaginar ela sendo dividida indefinidamente. Independentemente de quantas vezes a gente dividisse, continuaria tendo unidade. Então, o argumento do Clodius é basicamente esse. A unidade está em todo o real e a gente não consegue fugir disso. Vamos lá. E ele pergunta, ele se pergunta, o que é que causa essa unidade? A unidade está na realidade, beleza. Mas o que é que causa isso? E ele vai responder de maneira bastante platônica, que eu já antecipei um pouco aqui, logo antes. Ele vai dizer que o que causa a unidade particular de cada uma das coisas é a unidade em si. É a unidade mesmo. que ele vai colocar justamente como sendo esse princípio máximo da realidade. Essa unidade, no entanto, justamente pelo fato de ser una, o Plotius vai dizer que ela é inefável. Justamente por ser una, ela não pode ser referida pelo nosso discurso. A gente não consegue falar dela. Ao menos, não diretamente. Aí vai entrar a questão das metáforas que eu vou desenvolver ao longo do restante da palestra. Mas por que o fato do princípio de ser uno torna-o indescritível e não referível pelo nosso pensamento nem pela nossa fala? Tem algumas formas de demonstrar isso. Eu vou pela via Aristóteles. Eu vou trazendo alguns outros autores que não têm aparentemente nada a ver, mas só para tentar reforçar esse insight do Plotius. Talvez ajude. O que o Aristóteles vai dizer no Tratado da Interpretação? Ele vai dizer que as afirmações que a gente faz de qualquer coisa que seja, elas sempre envolvem um sujeito e um predicado. Tudo que a gente diz pode ser reduzido à forma S e P. Eu estou pegando o conceito S e juntando ao conceito P. Se eu digo que este livro é marrom, agora o livro vai ser o exemplo disso aqui da palestra. Se eu digo que este livro é marrom, o que eu estou fazendo conceitualmente? Estou pegando o conceito de livro, pegando o conceito de marrom e juntando. Estou dizendo que eles estão juntos na mesma coisa. É assim que funcionam as afirmações e as negações são justamente o contrário. Eu pego o conceito de livro, pego o conceito de azul, por exemplo, que este livro não é azul, e separo. Eu digo que o livro não é azul. Estou separando dois conceitos. Na afirmação, eu junto dois conceitos. Tendo a ideia de que o nosso discurso funciona dessa forma, a gente poderia tentar se perguntar, pô, será que a gente consegue falar algo do Uno? E o Botino vai dizer que não. E esse ensaio aristotélico eu acho que ajuda, porque o que acontece? Se a unidade, ela é de fato una, se a gente acrescenta um outro conceito a ela, a gente tenta ligar um outro conceito a ela, a gente já está supondo que ela é repartida de alguma forma. Se a gente diz que o Uno, por exemplo, que o Uno é belo, por exemplo, eu já estou supondo que existe esse ente que é o Uno, que é Uno e que é belo. Já é duas coisas, não é mais uma. A ideia de você juntar mais de um conceito não bate com a ideia de unidade, que o Botino está defendendo aqui. Então, a unidade em si mesma, ela não pode ser múltipla. É múltipla e o Uno são contrários. Se eu dissesse que o Uno é qualquer coisa, eu estaria supondo uma multiplicidade ali no interior da natureza do Uno. De outra forma, mais kantiana da gente falar disso, não é exatamente kantiana, mas a gente poderia dizer, por exemplo, que o conceito de Uno é um conceito que não pode ser analisado. Então, o que é análise na história do pensamento? Geralmente, quando a gente fala em análise, a gente está falando de um processo de decomposição de um conceito, de uma substância química, vai depender da área. Mas o conceito de uma análise, a ideia de uma análise, uma análise conceitual, seria, por exemplo, o conceito de um humano. Beleza, o que é um humano? Vamos analisar o conceito de um humano. O conceito de um humano é o conceito de um animal racional. Eu estou decompondo o conceito de um homem nas suas partes lógicas. Eu posso perguntar, o que é um animal, então? É um animal, é ter sensibilidade, movimento local, etc, etc. É ir descrevendo com base justamente nas partes daquele conceito. Isso é um processo de análise. E, se a gente for tentar aplicar isso ao conceito de uno, novamente, a gente vai ver que isso não funciona. Porque o uno, justamente por ser uno, ele não tem parte. Não é como se fosse esse livro aqui, que tem várias páginas. Esse livro é uma mistura de unidade e de multiplicidade, com qualquer mente com os quais a gente lida na realidade. Agora, o conceito de uno, não. A unidade é a unidade pura e simplesmente. Então, ela não tem partes nas quais a gente pode decumpô-la para poder analisar. Então, não tem muito que a gente possa falar dela, na verdade. A gente só pode dizer que ela é una e ponto final. Esse é o grande insight do Plotino. Ele vai dizer que a realidade toda está baseada nisso. E, quando o cristianismo se depara com essa ideia de que o princípio ainda é fável e de que ele é uro, etc, etc, e toda essa coisa tão transcendente e tão absoluta, isso vai se apresentar, de certa forma, como um prato cheio para o cristianismo e falar, caramba, isso aí se parece muito com Deus. De fato, tem muitas coisas parecidas. É bem comum na tradição cristã essa ideia de que a gente não consegue falar de maneira muito precisa de Deus, de que Deus essa coisa é meio obscura, meio confusa. Confusa no sentido positivo, é o que está para além da nossa compreensão e tal, tal, tal. Só que, tão logo isso entra no cristianismo, vai surgir um problema que é bastante evidente para todo mundo que é cristão. Quer dizer, por um lado, a gente tem essa justificativa bastante racional de que o princípio é inefável, indizível, etc, etc. Mas, por outro, se a gente identifica esse princípio com Deus, a gente tem um problema, porque quando a gente abre a Bíblia, a gente vê que o tempo todo a Bíblia está dizendo um monte de coisas de Deus, sendo que há princípios a princípio, o princípio deveria ser inefável. Deus deveria ser inefável, então como é que a Bíblia está o tempo todo dizendo que Deus é pai, que Deus é rei, que Deus é senhor, que Deus é bem, que Deus é justo, que Deus é misericordioso e tantas coisas assim. e isso seria, novamente, supôr uma certa divisão na natureza de Deus, uma multiplicidade ali no meio. Mas, enfim, Deus é absolutamente simples. Então, como que a gente resolve esse problema? Eu nem sei que eu acho que eu não sei porque eu não tenho a ideia. E aí, entra o pseudo-dionismo, que vai justamente escrever essa obra chamada dos nomes divinos, onde justamente ele tenta explicar em que sentido que cada um desses nomes divinos que aparecem na Bíblia podem ser aplicados a Deus. Bom, vamos lá. Antes de falar de quem é o pseudo-dionismo areopagino, vamos falar um pouco sobre quem é o dionismo areopagino, porque isso sempre causa um primeiro estranhamento quando alguém vai se deparar com ele. Por que tem um pseudo aí no nome desse cara? Bom, ele se chama pseudo-dionismo areopagino porque ele tenta se passar pelo dionismo areopagino. E quem é o dionismo areopagino? Bom, eu sei que há alguns católicos aqui, talvez a maioria, eu não sei, mas para aqueles que leem a Bíblia no geral, se vocês forem ali nos atos dos apóstolos, eu não lembro em que capítulo agora exatamente, São Paulo chega em Atenas, é o apóstolo dos gentios, precisa chegar, ele passa por Atenas naturalmente na sua missão. E quando ele chega em Atenas, ele vai pregar ali para os sábios, para os doutos da cidade, num lugar chamado Areópago. O Areópago, enfim, seria um lugar onde, seria uma praça pública onde se tomam várias decisões acerca de religião, acerca de justiça, de política, de questões da cidade de maneira geral. E ali estão só os mais sábios, os mais sábios da Grécia, de Atenas, pelo menos. E aí São Paulo chega ali para os doutores e começa a falar do Deus de Israel, Deus justo, misericordioso, não sei o que, não sei o que. E, ah, detalhe importante, no Areópago, como era um lugar que também, onde também se resolvia assuntos religiosos, havia muitas estátuas de muitos deuses gregos. Tinha ali Zeus, tinha ali Apolo, Afrodite, etc, etc, etc. E tinha uma estátua que eles deixavam a mais ali de um deus icógnito, de um deus desconhecido, que eles deixavam ali, pelo que eu sei, mais ou menos como uma garantia de que eles não vão esquecer de ninguém. Quer dizer, tem um monte de estátua aqui, ah, se a gente esqueceu de alguém, ah, qualquer coisa é esse cara dessa estátua aqui sem nome. E, então, tinha essa estátua sobrando, e quando São Paulo chega, ele começa a falar do Deus Supremo, etc, etc, e ele diz, vocês ficam aí adorando um monte de estátua, um monte de peça de mármore, e agora eu chego para vocês e digo quem é esse deus desconhecido que vocês têm aqui nessa outra estátua. Esse deus, não sei o que ele diz, mas é uma palavra desse tipo, esse deus desconhecido. E São Paulo está ali fazendo um discurso, está todo mundo ouvindo com bastante atenção, até o ponto em que ele menciona, porque ele vai pregar Cristo, pregar a luta de Cristo, naturalmente vai ter de dizer que Cristo morreu. Ele deixa para dizer isso justamente no final do discurso. E ele comenta que Deus fez carne, Deus mandou o seu filho, Deus morreu e ressuscitou. E para o grego isso é absolutamente escandaloso, como é que Deus morreu. aliás, não quer dizer só para o grego, isso é uma coisa que afronta um pouco a nossa inteligência, como é que Deus morreu. Isso realmente não faz muito sentido no primeiro momento. E aí os atenienses, aí os sábios começam a falar, depois a gente fala disso, vai, fica aí discursando, não tem mais coisa para fazer. E nesse momento abandonam São Paulo, Maréupa. Mas, a Bíblia cita que, pelo menos, a Bíblia cita que algumas pessoas ficaram no recinto e foram tocadas pelas palavras de São Paulo. E duas das quais a Bíblia menciona explicitamente, que seriam uma mulher, cujo nome é meu nome recordo agora, e um Dioniso, ou Areopagita, justamente porque ele se encontrava no Areopago. Então, Dioniso Areopagita é esse homem que foi convertido por São Paulo no Areopago, que aparece, inclusive, nas Sagradas Escrituras. Mas por que o nome do autor que a gente vai tratar é Pseudo Dioniso Areopagita? Esse autor, na verdade, ele assina as obras como Dioniso apenas, Dioniso Areopagita. Inclusive, ele é uma pessoa que entra bastante no personagem. Ele tinha que escrever cartas para pessoas da época de Cristo, outros personagens bíblicos também, aparentemente, para simular que ele era, de fato, esse Dioniso. Então, realmente, ele mobiliza uma série de recursos para mostrar que ele, de fato, seria o Dioniso Areopagita. E, nessa de... Só que é que está. Durante a Idade Média, hoje em dia, suspeita-se que... Hoje em dia, é suspeita-se que esses textos datam ali do século V, do século VI, ou alguma coisa assim. Mas, justamente por ter sido supostamente escrito pelo Dioniso, esses textos tiveram muita, muita, muita boa reputação na Idade Média. Quer dizer, a tradição cristã sempre foi muito apegada a essa coisa da tradição, do antigo, aquilo que remete à época patrística, dos apóstolos e tal. E aí, quando aparece um cara escrevendo sobre filosofia que foi convertido por São Paulo, foi discípulo direto dele, é claro que a gente tem muitos motivos para levar esse cara muito a sério. Então, esse texto gozou de uma reputação muito boa, foi comentado as figuras importantes do final da Antiguidade, como isso da Idade Média, como o Máximo Confessor, João Escoto Eriúdia, e chega até Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tem um comentário ao Tratado dos Nomes Divinos, justamente esse livrinho aqui. Então, assim, foi um autor absolutamente influente, mas durante todo esse tempo o pessoal realmente achou que ele fosse o Dionísio variou. E só ali, se não me engano, no Renascimento, o pessoal começou a pesquisar um pouco mais, o Erasmo de Roterdã, ele chega a levantar essa hipótese de que, na verdade, os textos seriam de autoria bastante posterior. E hoje em dia, o que se tem é que foi de mais ou menos 25 séculos depois de Cristo e, portanto, não poderia ser o discípulo de São Paulo. Enfim, e as razões dessas suspeitas são algumas. Primeiramente, ele vai mobilizar uma série de ideias posteriores que não existiam na época de Cristo. Inclusive, tudo isso de neoplatonismo que eu falei até agora, essa coisa do Hugo e tal, apesar de Platão ser um autor pré-cristão, vivendo ali 600, 500 a.C., o neoplatonismo só foi se desenvolver muito depois, quando ele nasceu em 204, 205 depois de Cristo. Então, certamente, o discípulo de Paulo no Areópago não tinha conhecimento dessas ideias. Mas a gente vê que é claramente muito influenciado, então, isso começou a gerar uma certa suspeita. E, além disso, os comentários desse texto começam a surgir muito, muito, muito depois. Máximo Confessor, que agora, de cabeça, é o autor mais antigo de que eu me recordo de comentar esse texto, ele viveu no século VIII, no século VII. Então, se o Dionísio Arompagista de fato escreveu isso, por que Santo Agostinho não fez um comentário sobre esse livro? Por que esse pessoal mais antigo não falou sobre isso antes? Mas, enfim, isso tudo é mais atitude de curiosidade, porque o que ele escreve não deixa de ser muito bom. Mas é curioso como ele realmente conseguiu enganar muita gente e fazer a doutrina dele passar adiante na Idade Mãe. Mas, enfim, vamos voltar para o problema aqui. Vamos pegar um pouco de água. Está tudo bem até aqui? O microfone está funcionando direito. É. Tem. É. Calma, calma. Tem. 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 Vou colocar o seu trabalho. Ah, vou. Tem. Tem de utilizar esse. isso explica muita coisa bom vamos voltar para o problema relembrando o princípio último da realidade é inefável só que a bíblia diz um monte de coisa dele um monte de coisa que não cabe geralmente ao princípio inefável e para poder começar a trabalhar esse problema, como é que essas coisas podem se conciliar o Dionísio faz uma listagem de alguns nomes, só para a gente ter uma ideia quem já leu a bíblia, com certeza já viu Deus sendo chamado de misericordioso mas enfim, ele faz um compilado aqui que é interessante para a gente entrar no problema ele diz aqui que a escritura diz que Deus é vida, é luz, é verdade é causa de todas as coisas, é bom é belo, é sapiente, é amável é senhor dos senhores santos dos santos, eterno, existente autor dos séculos, doador da vida sabedoria, inteligência verbo, sapiente, potência ciência potente dos reis ah não, são os nomes que são potente, rei dos reis antigo dos dias salvação, justiça santificação, redenção e também tem até alguns nomes mais materiais até que a gente não esperaria sendo referidos a Deus tem aqui sol, estrela fogo, água, espírito orvalho, nuvem, rocha pedra então são muitos nomes e são muitos nomes de muitos tipos e o Dioniso ele vai justamente fazer essa classificação e dizer em que medida que cada um desses nomes é adequado para a gente para a gente falar de Deus então o que o Dioniso vai defender essencialmente ele vai dizer que Deus é anônimo e polínomo ao mesmo tempo ou seja, a ele a gente não pode atribuir nenhum nome ou a gente pode atribuir nenhum nome mas ao mesmo tempo a gente pode atribuir todos os nomes a gente pode dizer ao mesmo tempo de Deus nada e dizer tudo acerca dele e existem quatro métodos e aí isso já é uma distinção talvez até um pouco artificial que a gente pode fazer em cima da obra dele ele não deixa isso tão bem delimitado mas a gente pode dizer que tem quatro métodos pelos quais a gente pode chegar ao conhecimento de Deus não exatamente o conhecimento de Deus parece que eu estou falando algo como as cinco vias do Tomás aqui mas como é que a gente pode falar de Deus não expressar algo acerca dele ele vai dizer que são quatro essas maneiras que estão hierarquicamente postas a mais fundamental e mais inferior é a teologia simbólica acima disso temos a teologia afirmativa acima dela a teologia negativa e por fim a teologia mística são quatro maneiras da gente se aproximar desse Deus que pra gente é tão incompreensível começando então pela teologia simbólica ele chama de teologia simbólica as tentativas de se referir a Deus a partir de metonímias que partem da realidade sensível a gente está no nível sensível de realidade então aqui entra todos aqueles nomes que eu acabei de ler aqui sol, pedra, rocha quando a Bíblia diz que Deus é cada uma dessas coisas tem algo ali que ela está querendo dizer de Deus não é uma descrição perfeita mas é uma descrição que opera por uma metonímia quer dizer é uma extrapolação do contexto semântico talvez da palavra que está sendo usada então eu pego uma palavra por exemplo a palavra pedra que tem um contexto semântico específico a gente sabe o que é uma pedra e eu retiro esse conceito de pedra do contexto semântico principal para dizer algo que está para além da pedra no caso por exemplo eu posso dizer que Cristo é a pedra angular por exemplo no sentido de que ele que dá uma certa sustentação para o universo ou para a igreja a pedra o simbolismo da pedra está muito associado a isso eternidade resistência perpetuidade a pedra é difícil de ser quebrada então mas notem como se eu digo que Deus é pedra isso é claramente no sentido metafórico quer dizer Deus não é pedra no sentido em que a pedra é pedra porque ser pedra implica ter uma série de partes materiais ser decomposta ter uma composição mineral e Deus não tem nenhuma dessas coisas então a gente pode muito bem dizer que Deus não é pedra mas a gente também pode dizer que Deus é pedra nesse sentido da perpetuidade da eternidade e dessa parte mais simbólica e é que está no caso da pedra fica mais claro que é uma figura de linguagem mas por exemplo quando a gente diz que Deus é pai que Deus é senhor que Deus é rei essas coisas a gente tem que atribuir a Deus de uma maneira muito natural hoje em dia quer dizer Deus é nosso pai Deus pai filho e Espírito Santo a Deus pai isso parece não ter nenhum problema para a gente só que é que está o Dionísio vai dizer que a gente pode muito bem dizer que Deus não é pai Deus não é pai por quê? por que Deus não é pai? quando a gente fala de uma relação de paternidade entre pai e filho como a gente vê na realidade a gente está falando de uma relação que envolve muitas coisas que não estão presentes em Deus por exemplo o pai para gerar o filho precisa fazer sexo com alguém Deus vocês sabem não fez sexo com ninguém tem uma relação um pai ele precisa ter necessariamente uma vida orgânica para poder popular com outra pessoa e nascer um terceiro indivíduo e bom Deus não tem uma vida orgânica Deus não tem matéria e enfim a gente poderia ficar estendendo essas complicações de chamar Deus de pai indefinidamente mas é que está isso só acontece se a gente toma a palavra pai no sentido absolutamente literário o que o pseudogenismo vai dizer aqui justamente esse método ele vai chamar de teologia simbólica ele vai entender que isso é um símbolo para a gente falar algo de Deus mas é um símbolo muito imperfeito e vejam bem o fato dele dizer que é um símbolo imperfeito não faz com que ele desmereça a escritura de nenhuma maneira ele acha isso perfeitamente legítimo tanto que a Bíblia está usando está chamando Deus de pai o tempo todo mas é que está a gente tem que entender que isso é um recurso que é limitado é pela própria natureza humana que não consegue entender esse princípio que é Deus e aí ele vai dizer o seguinte que quando a gente está nesse plano sensível de analogias faz mais sentido a gente negar do que a gente afirmar coisas de Deus porque vamos lá de novo eu afirmei que Deus é pai eu juntei o conceito de Deus com o conceito de pai ok só que ele está justamente por Deus essa coisa absoluta não pode comportar essa multiplicidade que é ser Deus e ser pai não dá para a gente dizer que Deus é pai no sentido absoluto novamente Deus é pai no sentido metafólico então a gente tem que dar uma rebolada para encaixar o conceito de pai no conceito de Deus então é um discurso que jaz nessa imperfeição só que quando a gente diz por exemplo que Deus não é pai a gente está dizendo algo muito mais certo a respeito dele porque se a gente tomar pai literalmente e Deus literalmente de fato Deus não é pai Deus não tem relações biológicas Deus não tem esperma Deus não tem nada desse tipo que um pai necessariamente tem com o filho olhando aqui no âmbito sensível então quando a gente afasta o conceito de Deus do conceito de pai apesar da gente não estar dizendo nada diretamente sobre ele uma negação é justamente isso a gente está se afastando de Deus a gente não está fazendo inferência sobre ele por mais que a gente continue ainda distante dele a gente está dizendo algo de muito mais verdadeiro do que se a gente estivesse dizendo que Deus é pai então quando a gente afirma coisas de Deus nesse plano sensível a gente precisa apelar para uma metonímia Deus é pai num certo sentido agora quando a gente fala que Deus não é pai aí a gente tem uma afirmação que tem um sentido mais absoluto a gente pode dizer que isso é verdade se os termos forem tomados literalmente mas enfim como eu estava dizendo esse é o nível mais elementar de referência a Deus que a gente pode fazer é o nível mais imperfeito acima dele vai haver o que ele vai chamar de teologia afirmativa ou catafática mas vamos usar afirmativa aqui para ficar usando o termo em grego sempre preferível a teologia afirmativa ela já vai se situar num nível inteligível não mais sensível mas inteligível e vai trabalhar com conceitos como bem beleza verdade ser que Deus é todas essas coisas a própria teologia nos leva a essa conclusão muitas vezes filosofia natural essa teologia natural a filosofia leva a gente a essa conclusão várias vezes que Deus é bem que Deus é ser etc e ele vai dizer que isso ainda é muito perfeito mas é mais perfeito do que dizer que Deus é pai que Deus é senhor que Deus é pedra por exemplo e por que que é mais perfeito porque esses objetos é porque vamos lá até no caso da teologia simbólica essa imperfeição de atribuição deriva do fato de que a palavra que a gente formulou para se referir a paz a gente está pegando e aplicando em algo que não é esse significado originário então é claro que vai ter uma imperfeição também no caso da teologia afirmativa quando a gente desenvolve esses conceitos de bem de beleza de verdade o ser humano que formulou que fez essas formulações não estava pensando em Deus inicialmente estava pensando nas coisas que a gente vê que são belas que são boas que são seres que são verdadeiras e assim por diante e diante disso elas também tem esse problema se você faz essa extrapolação e vai tentar aplicar esses termos a Deus mas tem menos problema ele vai dizer que esses termos são mais adequados porque esses objetos originais a que esses termos se referem bem, beleza, verdade são mais próximos de Deus porque se vocês pararem para pensar quem tem familiaridade com filosofia provavelmente não vai achar isso estranho mas o bem a beleza a verdade não são entes materiais você pode dizer que eles se manifestam em entes sensíveis por exemplo esse copo é belo não sei forção da barra um pouco este livro é belo este livro realmente é belo mas quando a gente fala do bem em si não existe um este ele não está por aí na realidade sensível a gente não vê o bem ou a verdade atravessando a rua quando a gente está indo para casa depois da faculdade então esses conceitos essas palavras elas naturalmente já se referem a coisas imateriais e por serem imateriais já estão mais próximas de Deus porque Deus também é imaterial então elas são mais próximas de Deus portanto usar o nome delas para se referir a Deus é mais adequado do que usar a pedra o pai o senhor são conceitos que originalmente se referiam ao mundo sensível e não só isso o Dionísio vai dizer que é mais adequado usar esses termos porque Deus não apenas é mais parecido com eles ou melhor eles não são apenas mais parecidos com Deus mas Deus é dito Deus pode ser referido com esses nomes porque ele é causa dessas coisas então Deus é causa de bem Deus é causa de verdade Deus é causa de ser nas coisas e a partir daí a gente pode dar o nome da causa a partir do efeito então a gente pode dizer que Deus é bom porque ele causa o bem ele é fonte do bem é tudo que é bom vem dele então eu posso dizer que ele é bom que novamente também não é uma forma perfeita de falar de Deus justamente a gente está dando o nome do efeito para a causa não é o nome propriamente dito da causa mas ainda assim é melhor do que chamar Deus de pedra por exemplo essa é a teologia afirmativa que é o segundo grau o terceiro grau é ainda um movimento ascendente é a teologia negativa ou apofática que também se situa no nível inteligível mas que ao invés de afirmar esses atributos ser, beleza, verdade, bem etc, etc vai preferir negá-los é dizer que Deus não é bem que Deus pasme Deus não é bem Deus não é verdade Deus não é ser nem nenhuma dessas coisas ele vai dizer que isso é mais perfeito ainda para a gente se referir a Deus e por quê? isso fica muito claro quando a gente pega aqui nesse outro livro dele que é a teologia mística tem duas edições aqui vocês podem dar uma olhada aqui depois não preciso ficar segurando se não vai mas ele abre essa obra se referindo a Deus dessa maneira da teologia negativa dizendo dizendo que Deus não é uma série de coisas que a gente tradicionalmente atribui a ele e é muito interessante porque os termos que ele usa ele geralmente opta por duas opções no texto dele ou ele adiciona o prefixo alfa a antes da palavra então por exemplo então vai ele vai pegar um atributo desses que a gente está acostumado a atribuir a Deus e vai negá-lo com esse prefixo de negação e de fato isso poderia indicar uma privação se eu digo que Deus é não bom ok isso parece estranho só que ele tem uma outra opção que ele faz que ao invés de usar o prefixo a para fazer a negação do que ele vai dizer ele usa o prefixo hiper de onde vem o hiper que a gente teria no português em algumas palavras então ele diz não apenas que Deus é não ser mas diz que Deus é hiper ser aí dá para traduzir de várias formas dá para dizer hiper ser é supra ser eu gosto dessa tradução do supra da ideia de algo que está realmente para além mas no fundo ele quer dizer a mesma coisa tanto quando ele usa o alfa privativo como quando ele usa o prefixo hiper você consegue ver aí que ele está querendo indicar não que Deus é privado de bem como se fosse algo inferior não que Deus é privado de ser como se Deus não existisse mas é justamente o sentido de que Deus está além desses conceitos Deus é muito mais do que isso e quando a gente fala dele usando esses conceitos ainda é de maneira imperfeita e isso é muito interessante eu esqueci de marcar a página aqui eu queria consumidade super desconhecida super luminosa super manifesta super claríssima enfim eu acho que vocês pegaram a ideia mas ele fala de super ser supra bondade todos esses termos ele coloca um supra na frente e ele deixa bem claro o que ele quer dizer com isso e aí é muito interessante porque quando a gente chega nesse ponto a gente começa a ver que no fundo a gente realmente não está dizendo nada de Deus diretamente a gente está só de fato comendo Deus pelas beiradas de certa forma afastando esses conceitos de Deus mostrando e indicando simplesmente que Deus está para além de tudo isso e aí que vem não exatamente o conceito dele mas aí vem um tipo de coisa que ele fala com frequência que ele usa muitas expressões paradoxais para falar disso ele chega a dizer depois que isso é uma espécie de treva luminosa que isso é um conhecimento pela ignorância que a gente tem de Deus porque justamente se vocês pararem para pensar ao longo dessa minha fala a gente está passando por esse processo de se aproximar de Deus coercitivamente mas é uma aproximação que ao mesmo tempo é um afastamento a gente está negando coisas de Deus mas é justamente para chegar ao conhecimento de que nós não conhecemos digamos assim é bastante racional que Deus seja essa coisa entre aspas irracional no sentido de que não cabe na nossa razão faz bastante sentido que não faça sentido eu acho que esse aqui é o ponto então é um conhecimento que se dá pela ignorância ele diz isso conhecer a Deus é conhecer que ele não pode ser conhecido é saber que não se sabe nada acerca de Deus e ele diz que a melhor forma então da gente se referir a Deus é porque vamos lá teologia simbólica teologia afirmativa teologia negativa a gente vai chegar na teologia mística mas até aqui até a teologia negativa a gente está no âmbito do discurso do conhecimento racional de Deus e ele diz que desse ponto de vista na hora da gente falar de Deus a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar em silêncio e eu acho isso muito interessante é se a gente for bom, a gente poderia talvez explorar algumas consequências talvez espirituais disso no sentido de que é de um silêncio contemplativo um silêncio meditativo né aquele silêncio de quem acabou de aceitar uma verdade acerca de Deus que a gente não pode compreender então de fato né diante de tantos nomes que a gente pode dar pra Deus em algum momento talvez fosse bom a gente só não se referir a ele de forma alguma entender que ele está muito além disso e de certa forma sentir o peso desse nosso conhecimento de Deus sem nenhum discurso envolvido e bom e quando você alcança isso né tendo alcançado isso esse é o mais esse é o mais alto que a gente pode chegar no âmbito do discurso o melhor que a gente pode fazer acerca de Deus né pra ser mais preciso mais fiel com relação à natureza dele diante da nossa condição limitada humana é ficar quento mas existe uma maneira de nós nos unirmos a Deus de maneira mais direta que é através da teologia mística que enfim porque esse acaba sendo até o tema principal da obra do Pseudo Dionísio então que ele tem um livro com esse nome mas eu não me preparei pra falar tanto disso porque eu queria focar bastante nessa parte do conhecimento e do discurso acerca de Deus eu já explico o motivo mas cabe mencionar que a gente pode acessar Deus de maneira mais direta através de uma experiência mística uma experiência mística que segundo ele é não dialética não diz respeito ao discurso essas dualidades das nossas afirmações das nossas negações mas através da vivência mesmo do cristianismo através dos sacramentos através da vida de oração etc etc então nesses momentos a gente tem a gente tem justamente momentos em que a gente tem contato direto com Deus e isso definitivamente não se dá na ordem dos discursos quando a gente comunga na missa não tem nenhuma palavra envolvida é um contato bastante direto entre você e Deus e enfim isso definitivamente pode ser desenvolvido de muitas formas se eu começar a falar que a gente realmente não vai acabar hoje e então pra caminhar pro final já que sim é não relaxa então só pra concluir então diante de todo esse procedimento mas pode falar não mas já tá falando é bom ai o que que eu queria focar nessa parte do discurso e não entrar na parte da teologia mítica que realmente já é um outro tipo de coisa porque ao meu ver em outras palavras por que que tudo isso que eu disse agora importa alguma coisa porque e assim ai eu trago mais ou menos minha experiência pessoal assim porque eu sei que muitos aqui são católicos e eu também sou e a minha experiência no catolicismo já fazem de 7 8 anos cada vez mais eu vejo pessoal muito apegado por exemplo a Santo Tomás de Aquino com muita razão pelo amor de Deus eles estão querendo negar nada de São Tomás de Aquino mas eu vejo que essa coisa das 5 vias dos argumentos para a existência de Deus e tudo isso que é muito bonito que é muito legal às vezes causa nas pessoas um certo talvez um certo racionalismo a gente poderia dizer uma tentativa muito exarcebada 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 caramba mas tá vendo porque não dá para usar essas palavras para se referir a Deus o nosso discurso é muito confuso o que eu tava falando no mesmo acho que a gente cai num racionalismo muito excessivo às vezes inclusive teve uma vez eu cheguei não vou tentar ser tão descritivo assim do que eu vou dizer mas eu conheci uma pessoa uma vez num lugar bastante católico a pessoa tava passando por um processo de conversão já se considerava católico e tal e aí a gente ficou conversando sobre filosofia religião etc e aí ele me disse uma coisa era um homem ele me disse uma coisa que me chocou eu já tava meio nessa vibe meio neoplatônica e tal e me impressionou muito quando ele disse que ah mas é porque no fundo a maior parte do cristianismo o mais importante a gente consegue provar racionalmente a vitória no primeiro dia de palestras ela fez uma pergunta pro Renato sobre como é que era sobre Deus que encarnado se isso implicava alguma mudança na natureza de Deus exatamente essa é a estrutura de problema típica do que o Dionísio tenta explicar aqui porque no fundo isso não tem uma explicação tão racional assim a verdade é essa a gente é óbvio a gente é humano nós somos animais racionais a gente tenta racionalizar as coisas a gente vai continuar contando a gente pode ter certeza disso agora a gente não pode achar que a gente vai conseguir é muito legal escrutar essa palavra que falei certo o mistério da fé nossa razão e ver até onde nossa razão pode ir e eu acho que isso pode ser muito útil em muitas coisas agora honestamente a gente não pode achar que a gente vai conseguir resolver tudo isso porque beleza ele tinha dito que o mais importante do cristianismo o principal talvez possa ser provado pela razão quando ele fez isso ele com certeza está pensando no fato de que Deus existe de que Deus é uno de que Deus é um motor imóvel perfeição máxima enfim as cinco vias as conclusões das cinco vias basicamente e assim sem querer entrar no mérito das cinco vias vamos supor que todas elas estão corredas e provam absolutamente a existência de Deus tudo bem mas eu não diria que isso esgota o principal do cristianismo nem de mãos nem de mãos porque vamos lá talvez a gente possa dizer que o principal do cristianismo é que Deus se encarnou morreu por nós e ressuscitou e vai nos salvar depois da gente ter feito Cristo tem muita coisa implicada aí que não pode ser provada racionalmente que está para muito além da própria existência de Deus é claro tudo isso que eu disse supõe a existência de Deus se Deus encarnou se fez homem etc é porque ele existe agora isso é o pressuposto mais básico do cristianismo tem muita coisa o fato de Deus ter se feito homem de uma das pessoas da trindade de um Deus unitrino uma das pessoas dessa trindade ser homem e Deus ao mesmo tempo 100% Deus 100% homem isso não é provado pela nossa razão a gente pode tentar explicar isso transformar isso em discurso e ver até que ponto a gente pode explicar eu acho isso super legal eu interesso muito por esse assunto agora a gente não pode achar que o principal é explicado pela razão porque senão a gente cai em algo que com certeza ao meu ver pelo menos não é o que Cristo queria para a gente eu já tive um pouco a minha fase de racionalismo e aí teve um racionalismo aqui entre aspas não é uma pronotação moderna nem nada do tipo mas eu já tive a minha fase de racionalismo e um amigo meu virou para mim e falou tipo cara mas assim beleza você está estudando teologia e filosofia lendo salto tomás lendo trivion lendo várias paradas assim tipo mas é que está se você parar para olhar lá nos evangelhos Cristo quando chegou para os discípulos não chegou para o livro de teologia não chegou para o Platão aqui olha o Fédon aqui para provar que tem que ir após a morte para provar que você não vai morrer em absoluto então muito pelo contrário perguntou que provavelmente muitas delas não sabiam escrever predicadores etc então longe de mim dizer que a filosofia filosofia é minha grande área minha grande paixão mais do que a teologia mas achar que isso é o principal pro cristianismo me parece um problema e eu acho que quando a gente resgata não necessariamente nesses termos mas quando a gente resgata esse espírito neoplatônico em alguma medida de olhar para o transcendente de ficar admirado e ter essa admiração com a qual a gente só consegue ficar em silêncio não consegue dizer nada eu acho que isso está faltando muito hoje então acho que era isso que eu queria passar para vocês obrigado pela oportunidade de falar com vocês muito bem parabéns Aldrin pela apresentação eu queria ver alguém tem alguma pergunta branca eu fiquei com uma dúvida porque eu entendo isso de que Deus estaria muito além das palavras que a gente tem para descrevê-lo porque a nossa razão não alcança o que ele é de fato e aí por isso não cabe não caberia dar por exemplo características para ele mas eu não sei se eu entendi exatamente de que maneira dar características para algo que ele supõe uma multiplicidade nele porque eu acho que foi isso que você falou né eu acho que eu não entendi de que maneira essa multiplicidade seria presente você consegue dar um exemplo talvez a partir do que a gente pudesse começar a fazer isso vamos pegar um exemplo da nossa experiência aqui se a gente for direto para Deus vai ficar mais complicado pegar um exemplo da nossa experiência vou contar por exemplo que os nossos já se familiarizaram com a palestra este livro é marrom ok estou atribuindo uma característica a esse livro estou dizendo que ele é marrom isso assim ele tem uma série a gente pode dizer que ele é múltiplo por um dos outros motivos mas é que está quando eu digo que ele é marrom eu estou dizendo que ele é livre que ele é marrom é tão intuitivo quanto parece a gente poderia até puxar um aristotelismo assim para falar disso só que tem uma substância que é ser um livro e isso aqui tem um acidente qualitativo que é de ser da cor marrom já tem dois seres num ser já tem uma multiplicidade uma coisa é ser marrom outra coisa é ser livro eles estão juntos no mesmo ente sensível agora são coisas diferentes é uma multiplicidade pode questionar não tem problema bom, mas o acidente é um ser? é é um modo de ser é um modo de ser inferior mais precário porque ele depende da substância mas é um modo de ser aí que está justamente o grande ensaio do Aristóteles aí que está estou respondendo como Alden não como pseudo de Orizo porque enfim ele não fala muito de Aristóteles mas o grande ensaio do Aristóteles você tinha até mencionado o Parmênides na outra palestra o grande ensaio do Aristóteles foi se contrapor ao Parmênides dizendo que o ser ao invés de se dizer em um único sentido que faria com que tudo fosse imóvel e todas as consequências o ser na verdade é múltiplo manifold polar horse eu acho que ele diz tem muitos significados e pode ser dito de muitas maneiras legatai polar horse pode ser dito de muitas maneiras então justamente o acidente é uma das maneiras das quais o ser pode ser dito a gente pode dizer o ser enquanto substância enquanto acidente são as categorias a gente pode dizer do ser que ele é verdadeiro verdadeiro ou falso seria um outro modo de ser a de potência a potência também é ser mas é um modo de ser diferente do ser em ato mesma coisa os acidentes são um modo de ser diferente do modo de ser das substâncias é tudo ser de alguma forma mas alguém tem alguma pergunta para mim me pergunta se referir mais na questão de como você falou que no grau máximo tem a teologia mística como eu estou muito acostumado a essa ideia de falar a minha dúvida no caso seria como seria o relacionamento entre a criatura e Deus sobre esse olhar místico porque místico justamente nessa ideia do mistério do lugar do silêncio é muito estranho essa ideia de relação de fato nós estamos acostumados com o básico que é chamado de pai chamado de senhor então assim eu fiquei muito assim não é em dúvida é curioso para entender o que seria isso de fato eu sei que o ator de cismo por exemplo romano ele tem muito essa questão do atribuir Deus como pai como senhor mas eu vejo por exemplo nos ritos mais orientais eles tem muito essa coisa do mistério de ser uma coisa mais de fato é uma enigma de fato e essa é do misticismo você teria como explicar melhor isso? essa relação ocidente e oriente assim não conheço tão bem apesar de que de fato esse tipo de autor geralmente por algum motivo que eu não saberia explicar tende a ter mais destaque lá do outro lado mesmo aqui no ocidente novamente acho que a gente ao longo da história a gente acabou caindo numa certa espécie de excesso de razão que é meio esquisito e eu não sei apontar as causas disso mas você falou sobre como se daria essa união mística você disse algo interessante que numa experiência mística essa ideia de relação parece meio estranha e o Plotino ele percebe isso ele diz que o processo de ascensão mística é um processo de renossis ren seria a unidade em um grego e aí renossis seria o processo pelo qual você se torna um comum e de fato você se unir a um ente que é essencialmente de unidade é meio estranho justamente você estabelecer uma relação com esse ente porque relação implica dois termos de novo cai na multiplicidade relação entre relação entre relação entre duas coisas então assim existe no neoplatonismo uma tendência a dizer que esse processo místico no fundo é um processo de justamente uma união com a unidade é uma espécie de como se com o tempo e com as práticas ascéticas você fosse se simplificando se unificando se tornando mais uno se despojando das suas partes espiritualmente de maneira que você fosse cada vez mais próximo desse uno e que em algum momento você alcançaria essa unidade perfeita com a unidade suprema e aí nessa união perfeita com a unidade suprema você teria enfim você já não teria uma diferenciação entre você e o uno porque aí de novo haveria multiplicidade você acaba sendo uma coisa meio que se absorve na outra agora isso não tem nada de cristão se eu parar pra pensar quer dizer essa ideia de que o sujeito ele se absorve na divindade e perde a sua identidade isso de fato não existe mas é que tá eu acho que isso consegue talvez fornecer alguns elementos pra gente de como se aproximar de Deus porque isso acaba tendo a ver nessa coisa de vou me unificar a unidade suprema tem a ver com se assemelhar a Deus com feóssis com deificação tem um termo do oriente inclusive você se tornar cada vez mais semelhante a Deus eu só não sei se no cristianismo sou do Dionísio provavelmente diria que não não sei se chegaria um momento em que não sei se algum autor cristão defende algum autor cristão neoplatônico defende que em algum momento houvesse essa identidade total entre uma coisa e outra uma absorção completa do indivíduo na unidade de tão mulo que ele se tornou mas é sei lá é porque isso que você perguntou se eu consigo usar alguns esboços honestamente eu não não sei responder diretamente como que se daria esse processo até porque eu acho que isso até é um pouco da beleza da coisa justamente por ser essa coisa meio inefável eu acho que se alguém consegue falar mais ou menos disso é alguém é um místico alguém passou por isso eu só leio esses livros tento ter uma ideia do que eles estão dizendo do que eles experienciaram mas é que tá o seu do Dionísio ele bate nessa tecla de que é uma experiência vivida não tem mais a ver com conhecimento é algo que você experiencia agora o que isso significa o que isso significa na prática aí tem que perguntar para o místico boa tarde primeiro agradeço a palestra que foi muito interessante na verdade respondendo a pergunta que você fez antes eu não sei responder filosoficamente mas teologicamente não ninguém nunca postulou isso não pelo menos sem uma condenação não estava pensando só em autores ortodoxos é mas eu não conheço nenhuma das duas respostas mas seria não mas é eu tenho um apontamento e uma pergunta o apontamento mais filosófico de alguém mais moderno é Heidegger porque eu estive numa palestra recentemente que era sobre a filosofia do silêncio que é algo muito estranho que filósofo não faz silêncio não faz mais sentido mas enfim mas Heidegger ele em um dos seus inscritos ele diz que talvez a única forma de nós conhecermos de verdade seja por meio do silêncio o verdadeiro conhecimento passa pelo silêncio e aí eu achei muito interessante você fala sobre conhecer a Deus chega uma hora que não tem o que se expressar não dá para se expressar eu achei um paralelo muito interessante claro que Heidegger não estava se referindo a isso estava falando de outras coisas o conhecimento pura e simplesmente filosófico mas eu achei muito interessante mas a pergunta em si vai um pouco no pensamento da pergunta anterior em relação tudo bem pode falar sem microfone ele já está assistindo depois que ele fizer a pergunta quer que eu repita no microfone para ficar gravado pode ser se você conseguir eu desconecto mas é com relação à unidade é o tema central da palestra mas eu entendo da dificuldade da unidade em algo que é material porque tem tanto a questão da matéria da forma quanto a questão da matéria em si que é múltipla então é o caso do livro o livro não sei daqui a capa vai estar por aí esse de couro as folhas são de matéria então nós conseguimos fazer mas essa distinção é mais fácil mas quando se trata de algo imaterial a distinção começa a ficar mais difícil até porque quando nós aplicamos esse nível fica mais difícil ainda porque você usa o tipo hip o supra só que esses conceitos começam a se chocar fica tudo muito próximo e na verdade é a mesma coisa não é mais o belo nós quando falamos falamos de um belo em Deus a gente fala mais do que o belo mas o belo por essência aquilo que é belo que vai coincidir no aquilo que é aquilo que é o bom porque o belo e o bom são a mesma coisa e aí essa fica a dúvida e aí quando eu lembro eu não sei que tem um problema com uma realidade mais próxima no caso do ser humano eu fiquei pensando no caso de um homem que seja pai ele é pai mas ele também é filho é o mesmo ser que é pai e é filho ele pode exercer uma função do governo pode ser monarca então é o mesmo ser que é pai que ele é rei é o mesmo ser então eu achei só não consigo compreender completamente eu entendi o que ele faz a distinção qual é o ponto de impacto mas ainda ficou um pouco nebuloso qual é a grande consequência ou por que ele tem essa grande dificuldade de criar essa rachadura no mesmo ser principalmente quando é um ser que não é material é isso aí depende muito do que você está chamando de um ser por exemplo aí entra a coisa dos acidentes e da substância o Aristóteles ele chega quando ele está traçando essa distinção é porque beleza ele tem tratado das categorias em que ele explica isso com mais detalhe mas em vários momentos quando ele vai usar essas doutrinas ele acaba dando alguns apontamentos a mais e formulando de uma maneira muito interessante então assim tem um momento bom eu não vou lembrar a palavra que ele usa em grego mas tem um momento da física em que ele está falando sobre o ser homem e o ser branco aí que está ele diz que são dois seres numa mesma coisa num certo ponto de vista vai ser um ser só mas no outro ponto de vista é mais de um ser até porque ser branco e ser homem são coisas diferentes aí vamos para o exemplo que você trouxe é um homem que é pai que é filho que é que é que é senhor que é um político que é um rei um soberano é claro isso num certo sentido está tudo reunido num ser só porque é uma única substância que dispõe de vários acidentes agora os acidentes são cada um um ser individual é um ser que existe em outro essa é a diferença da substância para o acidente não é um ser por si é um ser que existe em outro agora ainda assim é um outro ser desse ponto de vista fazendo essa distinção metafísica mas é que está de novo depende do que você está chamando de ser Deus não tem acidente é justamente por isso que não dá para dizer que ele é todas essas coisas no sentido absoluto por isso que é tudo metafórico porque metafórico a gente fala de metafórico parece que é uma metafórica não significa muita coisa só que enfim eu pretendo justamente demonstrar que isso diz realmente algo de Deus quando a gente vai aplicar isso na realidade isso conta algo para a gente tem utilidade de se referir a Deus dessa forma então justamente porque Deus não tem acidente essa é uma boa forma de colocar Deus não pode ser Deus, Senhor a substância divina com os atributos os atributos acidentais ser Senhor ser Rei ser Deus ser sei lá justo então justamente esses nomes que a gente cria foram criados para designar acidentes do mundo sensível que estão em substâncias sensíveis e justamente porque Deus muito remotamente a gente poderia dizer que ele é substância mas eu acho até mais adequado nem dizer isso dele justamente por isso a gente não pode usar esses nomes com tanta segurança porque ele não tem acidente não tem substância não se enquadra nessa lógica o ponto do Heidegger que você fez é muito interessante eu não conheço nada de Heidegger mas eu achei muito interessante isso que você disse depois que você puder me passar onde que isso parece eu queria dar uma olhada será que vai funcionar parabéns pela palestra talvez tentando responder um pouco a pergunta do colega sobre os orientais não sei a interpretação que eu faço houve tentativas de reunião com os orientais em alguns consílios especialmente no conceito de Florença no século XV me parece que a tendência dos orientais é não aceitar qualquer tipo de discurso que saia da Sagrada Escritura então não é que os orientais não falem de teologia eles falam mas eles circunscrevem mais o discurso deles aquilo que Deus falou de si mesmo na Bíblia o católico latino ocidental ele avança um pouco mais então ele pode ser visto como um pouco transgressor digamos assim ultrapassou o limite entende então nesse sentido a gente pode falar que a teologia oriental é mais apofática enquanto que a teologia ocidental é mais catafática eu acho que é mais nesse sentido mas quer dizer no fundo justamente porque a gente faz um silêncio aquele que é bio daqui vem vítica só vai de novo então quer dizer como a gente faz silêncio eles estão alternando né é um único grande microfone participando dos pequenos microfones no mundo das ideias é um microfone gigante então o fato é que é como se fosse assim nós podemos falar muito sermos parresiásticos parresia todas as palavras justamente porque a gente faz silêncio e consegue ouvir a única palavra mas o problema é esse que os ocidentais eles falam demais demais mas assim a minha pergunta é muito simples que eu realmente não li o Dionísio eu só queria fazer alguma pergunta eu jurava que você tinha leído não, não, não eu não leio coisas ortodoxas só liam mas a minha pergunta é muito boba pequenininha eu queria saber o seguinte o Dionísio faz de referência a Javé os nomes ou não ou nem entra no mérito ao nome de Deus que ele se revela no Sinai pelo que eu me lembre não mas ele me chamou eu lembro de ter me chamado a atenção que não assim se passou despercebido eu acharia muito estranho porque eu eu li meio procurando isso também eu tive essa sacada de tipo pô, ele vai comentar isso mas eu realmente agora não tô me lembrando posso até dar uma procurada melhor depois mas eu lembro de não ter visto mas posso posso estar errado é só elogiar pensando no evento foi excelente todas as palestras foram excelentes e queria elogiar o mundo nas palestras dos estudantes era o dia dos estudantes e eu achei só queria fazer esse elogio também queria agradecer aqui a organização da Vitória também foi espetacular vai perguntar só porque eu perdi um pedaço da palestra mas a gente pode conversar no nosso coquetel então Audrey muito obrigada pela sua palestra um pouco que bonito foi muito bonita quero agradecer a presença de todos vocês eu não falei nada eu só apresentei então agora que eu posso falar eu só vou agradecer muito obrigada aos nossos palestrantes realmente mesmo sem estudantes as palestras foram muito obrigada a todos os palestrantes também que participaram não é João muito obrigada a sua palestra foi muito boa também